A montagem de uma equipe de futebol pode ter características bem parecidas com a de uma construção. Quer ver só? O planejamento para a competição e a boa execução da obra são fundamentais. A gestão de pessoas é outra particularidade e essas responsabilidades são exclusivas do mestre de obras e do técnico, que no Futebol Clube Santa Cruz é o Daniel Franco. Vamos dizer que a equipe é montada conforme o perfil do atleta que a gente tem. A gente pode montar uma equipe mais aquilo que eu posso dizer assim, que gosta de propor o jogo, que gosta de ter o domínio das ações, mas também tudo vai depender do local do jogo, aonde nós vamos estar jogando e do adversário, principalmente, porque às vezes o adversário não nos permite isso e a gente tem que se adequar à partida e à competição. Saber montar boas equipes para executar a obra e integrar o time é um aspecto importante nesse processo. No Santa Cruz, há muitas caras novas para esta temporada. O centroavante Eduardo Júnior é um deles. Sou um cara muito aguerrido, que procura sempre entregar tudo, deixar tudo dentro de campo. A principal característica é a minha força, a minha finalização, mas, primeiro de tudo, é procurar ajudar o Santa Cruz a sair vitorioso. Claro que com gosto que eu vim aqui para isso, mas procurar sempre deixar o meu melhor para poder ajudar o Santa Cruz. O meia Cris Magno chega com a experiência de ter sido campeão da divisão de acesso no ano passado com o Esportivo e quer conquistar mais um acesso. O importante é seguir a evolução, a gente sabe que o campeonato é longo, as primeiras são 14 rodadas para depois começar os matas, então a gente tem que estar sempre em busca de evoluir dia a dia, jogo a jogo. A gente já tem um jogo muito difícil contra o Pelotas, que com certeza vai ser um adversário direto. Então é isso, é se preparar para estar sempre em evolução e buscar o melhor sempre. Quem também chegou é o experiente Mikael. O zagueiro de 35 anos disputou o gauchão deste ano pelo Avenida, maior rival do Santa Cruz. A gente sabe que é normal jogar em clubes rivais, só que como pula direto repercute um pouco mais. Então tem coisas que a gente tem que deixar de lado, a questão de torcida, de time e focar no profissionalismo. E é isso que eu vou fazer aqui, é isso que eu vou buscar dar o meu melhor. Como eu disse em uma outra entrevista até, vou dar o meu 110% lá na Avenida e vou dar o meu 110% aqui também. No ano passado, o Santa Cruz chegou nas quartas de finais da divisão de acesso. Acabou eliminado para o esportivo, que foi o campeão da competição. Nesta temporada, o clube que completou os 110 anos quer construir uma nova história e voltar a jogar a elite do gauchão após 11 anos. É um ano importante demais para o clube, 110 anos, não são 10 anos, então precisamos do apoio de todos. A competição exige muito dos atletas, do clube, da comissão, de todo mundo estar realmente dentro da competição para que a gente possa fazer o melhor. Então eu espero o apoio total e tenho certeza que o grupo vai corresponder dentro de campo. A estreia do Santa Cruz será em casa contra o Pelotas, no domingo, às 13h30 da tarde. Os ingressos antecipados custam 20 reais, no dia do jogo, 30. Vão ser meses de muito trabalho em equipe, para que os sonhos, na obra e dentro de campo, se realizem. Vão ser meses de muito trabalho em equipe, para que os sonhos, na obra e dentro de campo, se realizem.